Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário inédito e feito em casa. Nas últimas edições do programa, nós temos mostrado como escritores têm se reinventado e posto em prática a criatividade, mesmo nesse período difícil da pandemia do coronavírus. E hoje vamos iniciar uma série de duas reportagens sobre a coleção Planeteando, da escritora Amália Simonetti. Nesse episódio, você vai conhecer o processo criativo da autora e dois dos ilustradores dos livros, Ratum Tum e Batata Batatau. A professora e escritora Amália Simonetti é daquelas pessoas que encontra inspiração em tudo que vê e no que já viveu ou vive. Não por menos, ela está lançando a coleção de livros Planeteando. Eu já pensando em uma nova coleção para lançar na próxima Bienal, eu iniciei dez livros. E dez, né? E aproveitei esse ano, esse momento, pensando no mês de abril, que é o mês da literatura, nessa data, dia 18, né? Do livro infantil e também teve o dia 2, o dia internacional do livro infantil. E pensei, eu preciso escrever uma outra coleção. Até porque eu pensei nessa coleção para ser lançada na Bienal, que seria ou será, com muita esperança, esse ano. Quem sabe, pode ser virtual. Eu lancei a coleção Crianciar com seis livros em 2019 na Bienal e esse ano, se tiver, vou lançar mais seis. E agora, nesse momento, eu falei, não vou esperar, vou lançar. E convidei quatro ilustradores amigos que, na Bienal passada, a gente se encontrou e, conversando, eu disse, na próxima Bienal, vocês vão ser meus ilustradores. É Daniel Dias, Rafael Lima Verde, Sérgio Melo e Eduardo Azevedo. A coleção contará com quatro livros e dois já foram divulgados pela autora. São eles, Ratutum e Batatauci. Ratutum, eu me inspirei quando um dia chovou na escola Espaço Vida, né? A escola que eu sou a diretora, idealizadora, fundadora, apaixonada por uma educação inovadora. Estava chovendo, era depois do almoço, quando, de repente, desce pelo cano um rato. Eu chamo até R-A-T-O. Aí, a galera, os professores funcionários, começam a gritar e ele corre para a cozinha. Os nossos funcionários correm lá para tentar pegar o rato. E eu começo a gritar, não matem, não matem, se for o Mickey. E eles me dizem, mas dona Mária, a gente precisa matar o rato, que é perigoso. Eu, não, não. E aí, quando eu olhei para o cano, eu disse, ele veio, caiu do buraco negro, ele vem de universo paralelo. Aí foi, está sendo a história. O Batatauci é outra história. Eu convidei o Rafael Lima Verde, que também é planeteante, né? Vocês vão ver como é que acontece essa história. E o que foi que me inspirou? Num dia, nesse período de pandemia, eu coloquei uma batata num copo d'água. E aí, olha aí, nasceu a batata, que não é essa. Essa já é outra. Essa virou um projeto na Escola Espaço Vida, onde as crianças de 2, 3 anos estão colocando batata dentro do copo d'água e as batatas estão nascendo. Está curioso ou curiosa para conhecer essas histórias? A Amália conta um pouco para a gente. Um dia, Ratatum Graviton foi passear na cozinha da bruxa Rata Ratazana. Mas quem estava lá era o Super Yannes. Quando ele viu Ratatum, explodiu a energia quântica e gritou, Papai Rai, me salve! Papai Rai, dragão da noite, rei da escuridão, com sua fúria quântica, e jogou Ratatum no universo paralelo e Ratatum caiu no buraco negro. A vovó Graviton, quem será a vovó Graviton? Gritou, vou lhe salvar Ratatum! E voou para o buraco negro com os guardiões do espaço vida gravitacional. Batatauce! A Ilama, quem será a Ilama? A Malha é o contrário. A Ilama estava pensando, pensando, vou realizar meu sonho, mergulhar na minha lagoa verde. Bem feliz, subiu na pedra Rocha Oroge, pedrigosa, pulou na água doce e brilhante, nadando e banhando, e vendo as nuvens faiscã. De repente, a Ilama entrou no túnel. O responsável por dar vida aos personagens de Ratatum é o ilustrador Daniel Dias. Eu estou trabalhando em mais uma história da professora Amália. Essa história faz parte de uma coleção chamada Planetiano. Vai ser lançada pela editora Pé de Imaginação. E o nome da história se chama Ratatumtum, que é a história de um ratinho que, para escapar de um grande perigo, ele passa, ele foge para um portal dimensional. Então, ele vai descobrir bastante, bastante informações nesse novo universo. E vai ter bastante experiências e muitas coisas irão se transformar no mundo dele. Ele vai descobrir muitas coisas legais sobre ele mesmo, para as crianças que irão ler a sua história. O material está sendo ilustrado por mim, ainda estou na fase dos rafes, estou escolhendo qual vai ser o estilo que eu vou usar para esse material. E, com certeza, em maio, a coleção estará com vocês. Já as ilustrações do livro Batatauce ficaram a cargo de Rafael Lima Verde. Foi com grande prazer que eu recebi o convite da professora Amália para ilustrar o Batatauce. Um texto bem estigante, bem diferente e vai ser bem divertido ilustrar. Para mim é sempre um grande prazer ilustrar para crianças, fazer parte dessa construção do imaginário, essa alfabetização visual, como a gente chama, e acompanhar de uma forma direta e indireta essa construção mesmo da fantasia, da educação e do imaginário mesmo dessas crianças. Então, é sempre uma viagem bem divertida e essa também será. E nós recebemos, da Andressa Camargo e da Mayra Bragança, da editora Nova Fronteira, esse belo livro aqui, A Pensão de Dona Berta e Outras Histórias para Jovens, de Ariano Suassuna. Pois é, a gente conhece mais o Ariano por histórias adultas, como o Alto da Compadecida, mas o pesquisador Carlos Newton Júnior reuniu aqui histórias para jovens escritas por esse querido autor. E é um livro muito bonito, bem ilustrado, olha só, que beleza de livro, com muitas histórias. Está aí essa sugestão e obrigada pela participação no programa, Andressa e Mayra. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterario.tvceara.ce.gov.br O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, Bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP 60125048 E o telefone é DDD 85 3101 31 25 E no último dia 13 deste mês de abril, a cidade de Fortaleza completou 295 anos Para parabenizar a nossa Terra do Sol, a Mônica Silveira, que também é escritora, nos brindou com uma bela poesia, que é o nosso clipoema de hoje. Confere aí! Já nasceste forte, minha cidade norte. Já nasceste fêmea, linda de iracema. Já nasceste doce, de manga, coco e beiju. Já nasceste sofrida da divisão social, tão cruel e desigual. Já nasceste guerreira, da Praça do Ferreira. Já nasceste artista, de palcos, telas, canções, sempre cercada de emoções. Já nasceste linda, banhada de sol e de mar. Já nasceste lar, dos que aqui vivem a te amar. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado, nesse mesmo horário, ao meio-dia, aqui na telinha da TV Ceará. Eu e a jornalista Mônica Silveira esperamos vocês. Tchau! Tchau!